Os chineses gostam então de estar em Portugal, gostam dos portugueses, mas existem algumas diferenças talvez entre a comunidade chinesa e a comunidade portuguesa. Na forma de estar, na cultura, que diferenças são essas que existem entre os chineses e os portugueses? Sei que existem então essas diferenças. Diferenças principalmente são diferenças culturais, mas no final são todos seres humanos. Então, eu acho que com o intercâmbio, com o diálogo, os dois povos se entendem perfeitamente. Mas, costumes, hábitos diferentes existem. Isto, com certeza, nós não podemos negar também a preferência de comida. Eu só dou um exemplo. Agora, no dia 8 de julho, foi estabelecido um grande restaurante na Expo, chama-se The Old House. O restaurante de comida chinesa. Comida chinesa da escola de Sichuan. É uma escola de comida muito picante. Então, eu acho que para nós é ótimo, mas para portugueses nós não temos muita certeza. Alguns portugueses gostam. Alguns portugueses gostam e outros podem não gostar. Isto é diferença cultural. Isto tem a ver com muitos fatores, com a própria geografia, com o clima. E outras coisas. Também a forma de se comportar também pode ser um pouco diferente. Pode dar alguns exemplos dessas diferenças? Forma de estar, de falar com as pessoas ou de se apresentar. Por exemplo, você se cumprimenta com beijos, não é? Os chineses, não. Então, de repente, para um chinês que chega aqui, você dá um beijo, principalmente para as raparigas. Mas dá susto até, não é? Isto é... Na China não se pode tocar as mulheres. Especialmente neste sítio, é uma boa celebração para juntar todas as comunidades que aqui vivem. Eu estou a gostar imenso, gosto imenso destas atividades. São muito bonitas, engloba já muitos jovens portugueses a aprenderem outras culturas, outros desportes, não é? Que não são bem nossos, não é? O que é que os portugueses podem aprender com os chineses e o que é que os chineses podem aprender com os portugueses? Acho que se pode aprender mutuamente em muitas coisas. Os chineses, por exemplo, são demasiadamente trabalhadores, não sabem desfrutar da vida. Trabalham sem fim de semana, trabalham todo ano e conseguem ganhar dinheiro, conseguem desenvolver economicamente rapidamente. Mas muitas vezes não sabem desfrutar da vida. E os portugueses, às vezes, trabalham um pouco menos, não é? Se calhar tem que trabalhar um pouco mais, mas também por esse lado, os portugueses têm, acho que de uma forma geral, têm um nível de vida, uma qualidade de vida melhor do que os chineses. Apesar de não trabalhar tanto como os chineses. Então, são culturas diferentes. Acho que o importante é ter respeito por culturas diferentes. Isto é diversidade cultural. Acho fabuloso. Aliás, tudo que é diferente me entusiasma. E, obviamente, que a China é um mistério para mim. Estamos aqui de turismo e nos ha surpreendido ver que estáis celebrando o Ano Novo Chino. E, na verdade, é que vamos ver agora todos os niños aqui, actuando muito bem. Como é que vê o futuro das relações culturais entre Portugal e a China? As relações culturais... Sim, intercâmbio cultural entre Portugal e a China. Quais são as oportunidades que existem de intercâmbio cultural? Existem grandes oportunidades de intercâmbio cultural entre dois países. Nos últimos anos, têm desenvolvido muito rapidamente as relações políticas, principalmente as relações econômicas. Então, têm chegado muitos investimentos chineses. E também estão a chegar cada vez mais turistas chineses. Mas, em relação ao número de turistas chineses que saem do país, os turistas que chegam a Portugal ainda são muito poucos. Ainda são muito poucos. Então, eu acho que o principal problema é a falta de conhecimento mútuo. E, para conhecer melhor, mutuamente, é preciso promover muito mais o intercâmbio cultural. Eu acho que este é um bolo de arroz e sésame. Este tem carne. Estes são aqueles crepes com vegetais. E este eu acho que não sei, porque eu nem sequer olhei para a Itica. Mas vai experimentar, não é? Sim, exato. É isso mesmo. Há uma coisa que as pessoas não sabem, que a amizade entre Portugal e China começou aí no século XVI ou XV, eu não sei bem. Mas, principalmente, quando as frotas portuguesas ajudaram os imperadores chineses a combater os piratas malaios. A nossa embaixada dá muita importância a essa colaboração com a junta de freguesia de arroios e também com a Câmara Municipal de Lisboa para mobilizar a comunidade chinesa a participar ativamente nos eventos culturais. E nós achamos que é uma forma mais eficiente para ajudar a integração da comunidade chinesa na sociedade portuguesa. E isto é uma forma também de dar a conhecer as diferentes recíprocas culturas. Eu acho que entre a China e Portugal ainda temos muito potencial de intercâmbio cultural. E brevemente vamos ter a Semana de Cinema Chinês aqui em Lisboa. e também estão a chegar à China muitos grupos artísticos de Portugal. E agora a Ópera de Pequim, Circo de Acrobacia da China, já é conhecida por muitos portugueses. E também está a chegar o fado português na China. Qual é a reação dos chineses para o confango? Acho que é uma forma típica portuguesa. É muito parecida, é uma forma assim, comparável com a Ópera de Pequim. É uma coisa única do país. Mas o importante é dar a conhecer, preservar e dar a conhecer ao mundo exterior. O que é o que é o que é o que é o que é?